Galera, e aí? Espero que vocês estejam bem. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu queria conferir com vocês aqui como que ficou a versão de Nintendo Switch do jogo Minecraft Dungeons, cara. Esse jogo aí, como eu comentei lá naqueles vídeos, né? Quem não assistiu, eu vou deixar nos cards aí, jogos que todo mundo joga, todo mundo gosta de menos eu. Eu citei o Minecraft Dungeons lá, que eu queria testar, apesar de eu não gostar do Minecraft, mas esse me chamou a atenção porque é um game um pouco diferente aí, né? É um RPG com as características do Minecraft, cara. Então, assim, ele é bem parecido aí com o Diablo. Claro que é um pouquinho aí diferente, né? Mas ele lembra bastante, é um RPG de visão isométrica. Então, assim, eu fiquei bem curioso, eu queria conferir aqui. E tá sendo lançado hoje, dia 26. Com certeza vocês estão vendo aí a partir do dia 27, tá? 27 do 5 aí, de 2020, né? Vai que tem uma pessoa bem no futuro assistindo, né? E eu queria ver como é que tem essa versão de Nintendo Switch aqui, beleza? Então, galera, sem enrolar, aquele que puder deixar um gostei, compartilhar e falar para os amigos se inscreverem no canal. Eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito grato e vocês vão me ajudar demais, beleza? Além disso, também tem o nosso Instagram. Então, segue a gente por lá também, beleza? Lembrando que lá é uma extensão do nosso canal. Então, vamos primir aqui qualquer botão e a gente tem aqui, beleza, legenda, tá tudo ligado. Beleza, beleza. Prima e selecionar. Engraçado, será que esse aqui tá português de Portugal, cara? Tá achando estranho. O ícone não deve ser visível, o ícone deve ser ligeiramente visível. Deixa assim. Deixa assim. Registro para a cooperação online. Não quero. Não, 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 não. Não quero. Eu não queria. Vamos ver aqui. Aí já entra assim, beleza, então tá bom. Vamos ver aí. E o perigo. Descobrado por seu irmão, um iletor deslizou a terra, procurando um novo casa. Mas tudo que ele encontrou... Foi a maldade. Descobrado por sua vida. Descobrado por seu irmão, ele wandou blindes para qualquer end. Até a longa última, o Illager encontrou algo que poderia mudar ele forever. O Org de Dominância. Corrupto pelo mal, conduzido pela vingança, o Org de Dominância fez todos os bens antes dele. E se eles não bens, eles caíram. Os Illagers derrotaram o lamba. O Org de Dominância é a mesma que narra God of War 1 e 2, cara. É muito parecido, cara. A voz lembra demais. Bem, não há muito tempo. Mas talvez... você. Essa intro aí. Bem legal. E tava parecendo demais a mulher que narra God of War 1 e 2. Tá, então vamos aqui. Vamos selecionar o nosso personagem aqui. Esse pretinho aqui parece comigo. Não pode falar isso não. O moreninho ali. Esse aqui parece mais, né? Não tem como girar, né? Ah, tem um carinha aqui do Minecraft normal. Tá. Ah, DLC, DLC. E tem outros da DLC aí que vão liberar ainda. Esse aqui da DLC que já tá liberado. Tem mais outros ali. Tá. Ah, vamos com esse cara aqui. Esse maguinho aqui. Parece um mago, sei lá. Ah, então beleza. A gente pode jogar offline e online. Lembrando que esse jogo aqui é um jogo... É... Bem... Bem legal de jogar online. Tá? O co-op aí. Seria no estilo mesmo Diablo, pra quem nunca jogou Diablo. É um jogo de RPG que você pode entrar, fazer as missões tanto sozinha ou em cooperativo. O interessante de fazer cooperativo é porque se tiver uma pessoa mais forte que você, e você entrar numa fenda, numa fase aí que seja um pouco mais de level mais alto que o seu, o cara que tá mais alto pode simplesmente te carregar e te upar. Então é interessante por causa disso. Aqui também basicamente vai ser isso, tá? A gente tem um sistema de história principal que a gente tem que seguir. E depois a gente pode... É... Vamos ver aqui. Depois eu explico. Não há dúvida que isso é o trabalho do ídolo Arche-Illiger e seus minions. Eles sequeem pela terra como uma ravena escurra, subjugando ou destruindo tudo no seu caminho. Este é o tempo para heróis como você. Faça haste. Os vilares têm necessidade de você. Tá bom. A gente tem que limpar essa área aqui primeiro então. Tá. E aqui eu tenho um sistema de história, tá? E aí depois desse sistema de história que a gente finalizar tudo, as áreas, a gente pode jogá-la de novo com o nível mais alto. E aí a gente pode fazer o modo online aí co-op, né? Eu não sei se dá para a gente já finalizar desde o início de co-op ou se tem outras coisas em co-op. Eu não sei. Mas basicamente vai funcionar dessa maneira, tá? A gente bate com um ar. Ok. Abriu para a gente. Vocês podem ver que é bem parecido mesmo com Minecraft. É tudo igual Minecraft, né? Só que é um RPG. Olha, quando a gente bate aqui. Ok. Cara, esse me chamou atenção demais, cara. Esse eu queria muito jogar. Porque... Como eu falei, eu não sou muito fã de RPG, mas... RPG desse jeito assim eu já curto, cara. Agora é RPG de turno? Infelizmente não. E é uma pena não estar 60 FPS no Nintendo Switch, né? Porque no PC tá. Não sei dos consoles. Mas no PC 60 FPS tá bem bonito. A gente tem ali também... Ah, tá. Então a gente pode abrir aqui tipo o nosso inventário. A gente tem aqui ó... Armadura, interface, encantados. Beleza. Ah... A gente tem uns poderes ali com Y, X e B. Que por enquanto não tá habilitado. Com L tem uma poção. E pra baixo aqui é o mapa? Ah, pra baixo é o mapa. Tá. A gente tem que ir pra frente aqui. Ah... Com R a gente faz o quê? Ah... A gente... Tá, rola. Ele tem que carregar. Entendi. E com ZR aqui... É flash, mas a gente não tem flash. Ah, aqui ó. Vai ter flash agora. A gente pega com ar. Beleza. Taca ali. Beleza. Tá a cama ali. Galera, eu nunca joguei muito Minecraft. Então eu não sei o nome dos personagens. Se tiver algum personagem com o nome aí. E eu não souber. Porque eu realmente não joguei muito, tá? Isso aqui você queria tá aberto? Não, né? Não. Um choro pelos heróis. Tá. A gente tem que derrotar os invasores aqui todos. É bonito, velho. O jogo. É que seria interessante se a gente conseguisse entrar, né, velho? Beleza. A flash é bom que a gente não precisa mirar. Isso é interessante. Ok. Por enquanto, né? Tá no level baixo. Claro, a gente tá começando, então... Não faz sentido ter, né? E eu desconfio também que esse jogo não deve ser muito difícil. Porque é um jogo voltado pra um público aí um pouco mais infantil. Não que o jogo seja de criança, tá, gente? Não me entenda mal, pelo amor de Deus. Mas o público, o alvo, sim, é criança. Isso aqui. Vamos abrir. Pão. Cura 100% e dura 30 segundos. Tá bom. Regeneração. Mas eu não precisava de pegar a regeneração agora, não, pô. Tô gastando à toa. Sacanagem. Vamos vir pra cá? Só primeiro pra ver? Não é pra lá. Tá, vamos pra cá. Ou não precisa? Ué. Mandou vir pra cá. Eu vim. Não tem nada aqui. Não pula, claro, né? É de esperar. A seta tá lá. Vamos pra lá, então. Legal. Interessante ver um jogo, né? Que foi adquirido pela Microsoft. Leva o nome da Microsoft agora, né? Porque o Minecraft, ele foi adquirido pela Microsoft, acho que em 2015. 2 bilhões. E... E a da Microsoft Studio agora, né? Então, assim, é legal que o jogo começa com o nome da Microsoft. Vocês não viram porque eu pulei. Né? Porque é só a apresentação das empresas e tal. A gente limpou aqui. Então, ver isso no PlayStation 4 vai ser muito legal, cara. No Nintendo Switch, não, porque eles têm uma parceria, né? Entre aspas, né? Lançaram só um jogo, praticamente, eu acho. A Nintendo e a Microsoft, né? Que foi... Ah, tá. Aqui, beleza. Vamos ver esse encanto... É, eu tô tomando. Ai, eu esqueci que ele não para. Tá, eu peguei aqui. O herói recolheu flashes de fogos e artifício. Tá. Vamos ver aqui primeiro. A gente tem aqui equipar o aterfato. Beleza. Depois eu vejo que é isso. E aqui... Ah... Tá. Eu... Aqui. Tá, selecionou encantamento. Então, a gente tem um encantamento. Será que eu posso selecionar ele já de uma vez? Ah, aquela pecinha roxa ali. Tá, então... Menos 20% de velocidade reduzida. Não é? Tá. Tá bom, então. Esse aqui é um... Que que é isso aqui, hein? Coloca uma flecha de fogos e artifícios na atual Java. A flecha explode com o impacto. Entendi. Tá. Será que já tem equipado? Tá. Com o Y a gente taca ela. Tá. Tá. Aqui. Ah, lá. Pra gente poder utilizar vai ter os aterfatos ali no Y, X e B. Ok. Deixa eu ver um inimigo ali. Ali, ó. Ah. Nó. Legal, hein, velho. Será que dá dano em área? Ah, ele carrega também. Ele tem que recarregar. Entendi. Será que dá dano em área? E a gente tá no level 2. Que legal. Eu consigo explodir aquilo ali? Não. Eu não consegui ali também não, né? Não. Então tá. Vamos pra cá. Ok. Eita. Beleza. Imobilizar. Ok. Estamos chegando aqui. Não sei pra onde a gente tá indo. Não. Eu acredito também que... Ah, eu tava falando que esse jogo, né? Não vai ser tão difícil. E também acho que esse jogo não deve ser muito longo. Deve ter umas... Três horas, talvez, de gameplay. No modo história principal, né? Tem inimigo... Ah. Ah, ovelha aqui, cara. Outro elemento aí do... Do Minecraft. Tem uma ovelha ali, ó. Então, beleza. E aqui? Aqui não sobe. Tá bom. Vamos pra cá. Legal isso, cara. Massa. Ah, e montar acampamento. Massa. Tá, a missão termina agora. Interessante. Viajar para acampamento. Ok, então. Costas das Lulas. Ah, projeto... Ah, para lá. Tá. Ah, será que a gente sempre vai ter um baú para a gente poder abrir, velho? Quando a gente terminar a missão? Pode ser, né? Continua aqui. Ah, cana de pesca. Tá. Ah... Ah, isso aqui é para a gente treinar. Entendi. Tá. Aqui. Aqui tá ok. Aqui é o nosso acampamento. Ah, tá. A gente montou o acampamento aqui. Tem uma ovelha lá em cima. Deixa eu ver o negócio aqui. A gente pode pescar. Tá. E vamos selecionar. Isso aqui deve ser o mapa, né? Com certeza. Ahn... Tá. Será que... Será que a missão é aonde? É aqui? Não. Aqui a gente... Ah, tá. A gente tem que seguir assim. Tá. Então, vamos fazer... Será que esse aqui é... O que é isso aqui? Brevemente. Ah... Vai ter expansão, cara. Olha que interessante. Massa, hein? Então, vamos aqui. Ahn... Padrão. Fácil. Tá. Padrão. Tá. Eu tô aqui, né? Level 2. Então, acho que deveria ser aqui. Vamos iniciar aqui com o level 2. O bosque aqui dos... Crips. Os... Crips. Tá. Vamos ver como é que vai ser aqui. É... Só essa... Essa... É... Mudança de tela aí que tá travando um pouquinho, né? Que tá ficando esquisito. Mas acho que não... Não faz mal, não. Mas poderia ser um pouquinho melhorada, né? Mas tá esquisito. Hum... Ok. Cara, eu tô gostando desse jogo. Ele é bem interessante. Vamos libertar os aldeões. Será que a gente colhe isso aqui? Não, né? Não. Sai pra lá, bicho. Ah, tem um aqui escondido. Ué. Que estranho. Já bugou. Já bugou. Já bugou. Ah, regeneração. A gente pegou sem querer. O cara caiu aqui, velho. É, eu tenho que tomar cuidado com as quantidades de flecha que eu tenho também, né? Tá. Deixa eu ver aqui o mapa. É, pra cá mesmo. Tá. Vamos aqui. Ok. A maçã. Ó, peguei uma... Uma poção ali. Ó, os inimigos agora já é um pouquinho mais forte, hein? Vamos! Ai, dá dano em área. Tá vendo? Legal. Ó, agora tem inimigo pra caramba. Beleza. Ok. Tem mais algum inimigo ali? Não, né? A gente não precisava fazer isso, né? O bom é que a gente vai ganhando experiência, né? E... Que a gente poderia simplesmente correr, né? Se a gente quisesse. Eu acredito, né? Ok. Tá. Seguir pra cá. Os Crips aí. Será que esse vai ser os Crips? Não sei. Ah, não foge não. E essa música a gente ter o... Cara, a ambientação desse jogo tá bem bonito, cara. Olha, velho. Esse dano em área é legal, velho. Olha, tem um camisudo aqui que... Que... Eita. Toma. Vai pra lá. Ah, a gente podia pescar, hein? Caramba. Vai pra lá. Toma. Toma. Deixa eu pegar ali a maçã, mas eu tô coçando o nariz aqui primeiro. Toma. Vem cá. Corre não. Opa. O que que eu ganhei ele fosse? Tá. Mas peraí. Deixa eu... Deixa eu ver o negócio aqui primeiro. Vamos equipar isso aqui. Ah, não. A água aqui não serve pra nada, não? Tá. Eu equipei aquilo ali, mas nem sei pra quê. Tá. Ah, deu força pra gente a mais aqui. Ah, velho. Fica aqui. Tá, salvamos aqui então. Ok. Imobilizar. A gente consegue fazer melhoria das nossas espadas? Eu não esqueci de olhar isso. Não, eu tô enfrentando os carinhas tudo. Porque sei lá... Deixa eu ver. Não, não dá pra gente mexer, não. Tá. Vamos correr aqui. É zumbi também. Eu acho que tava no... Tinha no Minecraft normal, né? Acho que todos os personagens aqui são do Minecraft normal. E esse bicho? Ah, esse bicho é diferente, cara. Tadinho. Mas já tomou. Tá. Pra cá não deve ter nada. Ó, pra cá tem aquele vaso ali de moedas. Não sei se isso aqui serve pra alguma coisa. Mas vamos pegar assim mesmo. E é estranho, né? Jogar um... Estou de olhar perto pra pular. Eu esqueço que não pula. É estranho demais, não. Tá. Esse bicho explode, velho. Eu não conheço os inimigos todos do Minecraft. Então eu não faço a mínima ideia. Parece que explode. A ovelhinha... Cara, será que a gente pode... Ah, velho. Ah, ela dá alguma coisa. Ah, rapidez. Só que aranha... Ah, que legal, velho. Então aqui a gente já tem... Eita. Saúde baixa. Usei o L. Beleza, usei a poção. O que que esse aqui me dá? Esse aqui dá rapidez também de novo. Regeneração. Que legal. A gente pode ficar simplesmente explorando, cara. A gente não precisa ir direto. Onde a gente quer ir, né? Não é onde que a gente quer ir, né? Onde que a gente... Eita. Eu vou falecer, não acredito. Pera aí. Come isso aqui. Regeneração. Eita. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Não, velho. Sai dali. Regeneração também não serve pra nada, né? A aranha. Pronto. Deu. O bichinho explodiu sozinho. O bichinho explodiu sozinho. Bem feito. Pra onde que eu tenho que ir? É pra lá. Tá. Eu não sei se os itens ficam marcados na tela. Acho que não, né? Acho que não. Acho que nem tem item na tela ainda, por enquanto. Pra gente aqui. Só seguindo aqui. Atravessar essa ponte. A caravana. Ó. Tem um bichinho ali diferente. Não. Tudo igual. Não. Tem um diferente ali sim. Beleza. Subimos de nível. Ó. A gente ganhou um ponto. Que a gente pode fazer ele, mas não agora. Porque o bichinho aqui tá... Toma. Toma. Ih. Tá acabando as flechas. Precisa achar a flecha. E esse TNT aqui? O que que eu faço com isso aqui? Meu Deus. Como é que eu jogo isso aqui? Tá. Eu peguei que serve esse TNT não, mas... Ah. A gente pode jogar ali. Entendi. Explode em área. Legal. Cara, não jogar Minecraft é foda, viu? Nossa. Morrestes. Morrestes. Ainda tá em português de Portugal, velho. Nossa. Ainda bem que a gente não voltou lá no começo. Não ia ficar chupa... Chupe. Ah, chupe. Jogo ruim. Super chateado. Ah. Os inimigos não dão respawn. Então... É. Geralmente era pra dar, né? Mas... Como a gente tá falando aqui de Minecraft, um jogo que é... Um pouco mais infantil. Não que o jogo seja infantil, gente. Pelo amor de Deus. Mas... É. Não tô falando que é um jogo de criança, não. Mas geralmente... É. O público é menor mesmo. Não menor de quantidade, porque... Eu acredito que é um dos maiores. Cara, peraí, filho. Deixa eu fazer um negócio aqui. Toma. Pronto. Agora tinha que carregar, né? Carrega rápido, velho. Nossa, esse bicho aqui, velho. Beleza. Deu pra passar aqui. Ah, você tava na... Ah, você safada, hein? Será que a gente pode melhorar mais isso aqui? Deixa eu ver. Não, mas como é que eu faço aqui pra poder... Encantamentos. Ah, tá. Aqui. Eita. Nossa, velho. Eu... Eu esqueci que esse negócio aqui... Ele não dá a pausa, né? Pronto. Chatice. Explode, explode. Ok. Cara, essa coruja canta, né? Muito legal. A gente vai ter um boss aqui? A gente entra aqui? Ah, a gente pode viajar. Deixa eu ver. Ah, nosso mantimento. A gente consegue uns mantimentos aqui. O que mais? Só isso? Vamos. Tá. Como é que a gente viaja? Ah, não viaja não? Tá bom, então. Viajar. Mas a gente não viaja. Tá. Viajar deve ser eu entrar, né? Nossa. Ah, o bom, pelo menos, é que a gente não fica tão imobilizado, né? Será que ela tem alguma coisa? Não. Vamos pra lá. A caravana tá longe, hein? Sai pra lá, aranha. Será que isso aqui é os ovos delas? Não sei. Ok. Eu vou pegar esse aqui, né? Porque... Não, velho. Ah, mas eu joguei errado. É pra jogar flash. Tá. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar esse aqui também. Ok. Essas moedas, depois a gente deve ver o que a gente consegue comprar com elas. Ah, tem um porquinho ali carregando um negócio ali. Vem cá, porquinho. Ah, velho. Essas aranhas malditas. Vem cá. É o porquito. Aí. O que é isso aqui? Não, peraí. Eu quero isso aqui. Armadura de lobo. Peraí. Deixa eu ver isso aqui, cara. Como é que a gente... Olha que legal, cara. A gente tem sistema de armadura, velho. Que top. Então, agora a gente... É um lobo. Massa demais, cara. Deixa eu ver essa armadura de novo. Legal, velho. Gostei. Ok. Ele vai se TNT com a gente. Vai que tem um tanto de inimigo aqui. Eita. Nossa, que tanto aqui, velho. A gente tem que liberar todo mundo. Nossa. Bem que ele podia ajudar a gente, né? Vamos ver. Tá. Tá. Toma. Deixa eu pegar essa ovelha aqui. Eita. É pra lá. Pronto. Acabou minhas flechas. Meu Deus. Tem a vaquita ali. Pelo menos. Por que a gente faz alguma coisa com ela? Ah, só... Ah, pô. Sacanagem. Ah, velho. Olha aqui, velho. Toma. Ah. Meu Deus. Falta só isso aqui. Nossa. Meu Deus. Que tanto. Pronto. Encontro e saída. Vambora todo mundo. Não. Maior vai explodir teu inimigo, né? Vem pra cá, seus truxos aí, ó. Pronto. Sai pra lá. Sabe por que ele tava fazendo aquele encantamento ali? Olha aqui, velho. Sai pra lá. Vamos ver esses mantimentos aqui. Pão. Flecha. Essas vaquinhas. Não dá nada pra gente não, tadinho. Não vou nem matá-las não, porque... Não dá nada pra gente. Pera aí. Eita. Calma. O bom que a gente tá... Ah, a gente tá com... Ah, por isso que eu não tá dando nada, né? Ah, mas a armadura nossa também, agora tá retendo bastante. Cara, eu já vi que eu vou gostar desse jogo. Subimos de neve, leve de novo. Agora a gente pode fazer melhorias. Tô vendo que eu gostei muito desse jogo. Tô vendo que eu vou jogar demais esse jogo. Jogar demais, assim, no sentido de finalizar ele. É, se eu pudesse eu faria uma série, galera. Sério mesmo, mas... Infelizmente série no momento não... Eu não tô pegando nenhum jogo pra fazer série, cara. Porque... Demanda muito tempo. Aí. O que é isso, velho? Meu Deus. Caraca, mas tá longe, hein? Nossa, eu já tô no level 4, mas... Aqui, ó. Tem uma poção aqui agora. Deixa eu ver. Ah, que... Ah, meu Deus do céu. Sei lá o que que é isso aqui. Toma. Caraca, tá longe o negócio, velho. Que eu vou vazar. Deixar elas aí. E vou passar por aqui. Vou dar um olhar neles. Vamos só... Vamos pro final, porque... Então o vídeo vai ficar muito longo, velho. Nossa. Toma. Só esses aqui que eu vou ter que fazer questão de pegar. pegar esses aqui. Tá doido, velho. Bagunça. FPS deve ter caído pra 1 ali também. Onde eu tô travando no Nintendo Switch, pô? Eita. Eita. Nossa. Tem que escapar. Escapar. Beleza, Vitória. Ok. Muito obrigado a você. Muito legal, cara. Eu tô achando bem legal, velho. Sério mesmo. Eu curti essa ideia. A gente já chegou nesse vídeo aí. No level 4. Como eu falei pra vocês. Não creio que é um jogo difícil. Né? Então... Interessante é isso. É um jogo que dá pra gente ir tranquilo. Olha lá. Então, beleza. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. O que é que a gente vai ganhar? Botas de rapidez. Deixa eu ver aqui a bota de rapidez. Ah... Ah, massa, velho. Só que o tempo de recarregar a minha dela é bem... É, até que não é muito, não. É, tranquilo. Galera, fazer o seguinte, então... Ó, tem um ferreiro ali. Deixa eu ver. Agora, bilhetou isso novo. Não tinha. Vamos ver aqui primeiro aqui. Beleza. O que a gente pode? Equipamento aleatório. Tá, vamos ver o que a gente... Ó, besta de dispersão nível 2, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos substituir. Ó, legal, velho. Ó. Taca. Massa. Gostei. E além disso também, a gente... Né? Tem o tanto aqui de missões que a gente pode ir. Né? Teoricamente a gente teria que vir aqui, né? Mas é interessante, cara. Gostei. Gostei. Galera, fazer o seguinte. Então, vamos encerrar aqui. Eu queria mais era conferir com vocês aí. Achei muito massa. Eu, com certeza, vou continuar jogando aqui em modo offline. Bem interessante. E aí, eu espero que vocês também tenham curtido aí esse vídeo, cara. Muito interessante. Recomendo pra vocês. Olha que eu sou uma pessoa que não gosta de Minecraft. Minecraft e esse realmente tá bem interessante aí. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E eu fui!